Você realmente é um crítico muito severo. Altas variedades. Ruim! Mas tem uns bons também. Tormenta no ringue. Bom. A fronteira. Ruim. Carne para búlteres. Bom. Como é que é a história desse carne para búlteres? É um faroeste. Faroeste. Aí eles matavam e deixavam lá os búlteres para tomar as contas, né? Fazia a limpeza. Comia tudo? É, fez não. Todo não, né? Facava os ossos. Assim. Olha só. Agora, como é que é a história de você emendar um filme no outro quando não... Quando faltava... Para completar o tempo de duração de um filme. Como é que você fazia? Eu fazia o seguinte. Quando eu encontravava o pedaço de fita que dava certo parecendo com o filme, eu pegava o filme e colocava no meio, que era para aumentar mais. E quando não dava para terminar aqui o filme, não tinha mesmo, não tinha começo, não tinha bunda, cabeça, nem pé, era só uns pedaços, Aí eu pegava, eu dizia que a máquina estava desmantelada e dizia, ó menino, não deu certo porque aqui, mas amanhã eu passo, mas eu vou contar. Eles vão terminar assim, eles vão matar, vai viver, aí tudo eu vou ajeitar, amanhã a gente passa. Pronto, aí eles ficavam assim meio, mas já estava... E ia embora, não cobrava mais não. Mas só que não tinha mais nada. O povo não reclamava disso? Não reclamava não, porque eu fazia tanta promessa, aquelas coisas. Eu chorava, eu dizia logo que a máquina tinha quebrado a lâmpada. E a paixão de Cristo, o que você fez com o filme? Paixão de Cristo, teve um tempo aí que eu arrumei a paixão de Cristo, estava rodando um monte de dinheiro, mas aí eu passei demais a paixão de Cristo em uma cidade, na cidade mesmo, lá onde eu morava, passei poucas vezes, assim, abaixo de umas 30 vezes, só. E já estava o povo abusado. Quando não tinha filme, eu largava a paixão de Cristo. Aí teve uma época que eu me disseram aí, o povo dizia, não, ninguém vai mais ver esse filme Paixão de Cristo, não. Só tem Jesus andando, e não tem briga, ninguém mata ninguém. Eu digo, você, mas Jesus... Na outra vez eu assisti, Jesus não morreu, porque eu terminei o filme antes de Jesus te matar. Então, é o último filme que eles não querem que o artista morra. É o único. É quem quer que ele morra. Se a gente passar e ele não morrer, ele diz não, o filme não está completo, não. A gente tem um trecho aqui para mostrar a paixão de Cristo. Vamos lá. Só está lá. Mas aí já está na fé. Entrou um trecho antes. Olha aí. Passa de novo, por favor, para o comecinho. Aí... Eu gostei dessa cena do Judas caindo do telhado. Não, mas esse daí não é o Judas. Não? Não. Tem algum outro filme aí para a gente ver? Tem? Tem um trecho do documentário? Vamos ver, por favor. Então, turma, estão todos convidados, pequenos e adultos, crianças, amigos, todos aqueles que são amantes da Sete Maiar para o cinema. Será apresentado hoje o grande filme na selva e no deserto, Tarzão, o terror do deserto, com Jones Miller e Tarzão e Jones Fairfield é o boy. No documentário tem... Pode passar o filme aqui na cidade? Pode, senhor. Tem trechos dos filmes, vocês também, dentro do documentário? Mas aí eu vou pagar alguma coisa? Tem. Tem um dos que eu passei, né? Sim. Desse filme aí tem uns trechos dos filmes que eu passei, sabe? Daí foi um dos que eu passei, sabe? Tem, assim, boas lembranças da minha adolescência. Ah, tá bom, William. O diretor está aqui na plateia, né? Como é que você teve a ideia de fazer esse filme? Adriano Lima. Como é que você encontrou com o José Raimundo e teve a ideia de fazer o documentário? A gente trabalhava num festival lá do Ceará e o senhor Zé Sozinho foi um dos homenageados, né? E o meu primeiro contato com ele foi uma coisa, assim, que emocionou muito, assim, porque o senhor Zé chegou com todo esse jeito dele, essa simplicidade e começamos a conversar e ele com esse jeito de brincalhão, tudo, e daí surgiu essa amizade e daí também coincidiu, assim, a minha família, sei lá, do sul do Ceará também, perto da cidade onde ele nasceu, então comecei a ir, aí ficamos amigos e daí surgiu, comecei a fazer toda a pesquisa e aí todo mundo no festival lá, assim, adorou o seu Zé Sozinho, assim, a figura dele, a pessoa dele, né? E a paixão dele pelo cinema, né? Então, daí começou a trabalhar junto o roteiro, inclusive o nosso próximo filme vai ser junto, nós vamos dirigir junto, nós combinamos aí, eu e o José. Ótimo! Porque, assim, foi, assim, uma coisa fantástica, dirigir o José Sozinho, assim, a gente não precisava, ele mesmo, não, deixa que eu dirijo, deixa que eu faço, a gente ia dizer como é que dizia as cenas pra ele, ele dizia, não, não, cara, aí deixa eu sem fazer. E aí... Olha, parabéns, parabéns pela sua ideia, viu, Dino? Agora, tem a... Bom, aqui eu já vi que essa... Você falou que o Judas não é o Judas que caiu ali lá de cima, não, né? Quem era? Era como é que... Não, rápido. Você montou, o que mais que outras cenas tinha na vida de Cristo, assim? Não, ali é porque eles disseram que já repassou no filme poucas vezes, mas umas 30, mais ou menos, né? Aí disseram, não, o Jesus não tem ninguém brigando, nem ninguém atira, não tem tiro pra gente ver, eu digo, não, mas deixa que eu... Pode ir hoje que tem. Que Jesus é esse? Vá hoje, rapaz. Aí tava desse jeito, o cinemazinho, no estado mesmo, aí quando começou, aí lá, quando começou a sair Jesus com a cruz, aí com um pouco lá vinha Zorro, que não tem nesse daí, não tem... Numa carruagem eu tirotei cheio de jeito, e os bandidos correndo atrás, e lá vai com um pouco, lá vai de Jango, caindo, quando Jesus já vinha com a cruz. De Jango, era de Jango ali, cara? Era, aquele é o Antônio Steff, aquele. O Antônio Steff, sabia que ele era? Ele é brasileiro, o Antônio Steff? Não, disseram que era, mas numa época que ele apareceu aqui, eu não sabe, ele não disse também. É, o nome dele mesmo é Antônio de Teff, fez filme aqui, aí resolveu ir pra lá e virou o Antônio Steff. É, só basta a gente sair do lugar da gente, a gente muda até o nome, pra ninguém conhecer. Mas é assim mesmo, né? Sim, aí... É ali naquele, é o que se disse, não, vai. Quando começou daquele jeito, lá vem, passou aquelas cenas, aí no fim do filme, pronto. Zé, mas aí o filme é o mesmo. E essas coisas de tiro aí no meio do filme, o que foi? Eu digo, não, porque esses aí, sabia do dia que vinha a condenação de Jesus, era amigo dele, vieram pra socorrer ele, mas não deu tempo. Chegaram atrasados. Chegaram atrasados, matou muita gente, mas não deu tempo de chegar. Veio o Zorro. Veio o Zorro com a carrada de gente, mas não deu tempo de chegar. E o cara já tava lá, aquele povo, matou, mas não deu tempo. Qual foi o filme que você mais exibiu? Bem, eu já exibi filme de 20 vezes, de um bocado de vezes, mas aí o filme que eu passei mais vezes o filme foi um filme de Zé do Caixão chamado A Meia Noite Eu Levarei Tua Alma. Esse filme eu cheguei a passar, tem marcado lá o dia que eu passei, o dia, em outro caderno, um dia apurado, eu cheguei a passar ele 834 vezes. A Meia Noite Eu Levarei Tua Alma. E teve que mudar o título? Eu mudei muitas vezes, eu tenho o comedor de defunto, o homem que o diabo levou, aquelas coisas todas. É tanto que eu passei o filme à meia noite, passei até dentro de uma igreja lá no canto, ele não queria que eu passasse, sabe? Aí eu peguei, fiz a propaganda e passei o filme escondido, ele não teve cartagem. Mas eu coloquei um cartagem numa parede lá, isso era na quinta-feira, eu fui e coloquei o cartagem do Zé do Caixão com aquele das unhas, ele estava com as unhas de ano nessa época. Aí eu coloquei o cartagem, aí eu coloquei outro nome em cima, eu digo, o cartigo do homem que comeu carne na sexta-feira da paixão. Aí eu coloquei. Aí eu deixei lá o cartagem, era uma faixa de 5 horas, aí eu voltei para pegar umas coisas, que eu vi uma viagem assim encostada. Quando eu cheguei, aí estava uma velha, uma velhazinha com uma borra, com uma cestazinha cheia de feira lá, e olhando para o cartagem, aí largava a mão e dava contouca o cartagem, e dizia, ó, e condenado, ó, e condenado, nunca mais que eu faz uma coisa dessa. Aquelas biatas velhas, daquelas coisas. E o padre? O padre, o que você achou disso? Quando ele viu que você estava passando o filme lá dentro? Não, eu já passei o filme com três padres diferentes, assim, eles colocando o filme, o padre mesmo...